A POCA DOS PORQUINHOS Senhoras e senhores, é com enorme prazer que lhes apresento nossa interpretação do familiar conto de fadas intitulado O Lobo Mau e os Três Porquinhos Ao som da agradável música de Johans Brans, a dança húngara No início da primeira cena, nós acompanhamos os três porquinhos construindo suas respectivas casas Eu sou um porquinho que construiu sua casa com pai Eu sou um porquinho que construiu sua casa com madeira Eu sou um porquinho esperto, eu construo minha casa com tijolos A POCA DOS PORQUINHOS A POCA DOS PORQUINHOS A POCA DOS PORQUINHOS A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL